Música Chega a hora e o momento Chega a hora e o momento De nós fazer o combate De nós fazer o combate Neste preciso momento Vamos fazer a nossa parte Porque a mim ninguém me bate E porque a mim ninguém me bate Que eu canto a tempo inteiro E eu canto a tempo inteiro Nos arcos de Valdevez Isto é um povo mordeiro Quem me ganhou esta noite Foi aqui o amigo Loureiro Oh meu amigo Loureiro Oh meu amigo Loureiro Hoje aqui tu não me batas Tu hoje a mim não me batas Eu já vi na sua pessoa Você é o rei das gravatas Mas há horas mais exatas Mas há horas mais exatas Para pôr o povo contente Para pôr o povo contente Isto é um roco de garganta Que canta constantemente Mas para agradecer Boa noite a toda a gente Sou Loureiro de Marcelos Sou Loureiro de Marcelos Sou um amigo Loureiro Nasci para alegrar o povo Além do mundo inteiro E hoje peço que me ajudes Que também és pioneiro Tu vens para ser verdadeiro E tu vens para ser verdadeiro Por isso encontrei-te aqui Tu andas a alegrar o povo E eu vou-te a alegrar a ti Eu vou-te a alegrar a ti Só para tu seres mais feliz Eu nunca vi um cantador De sapatos de banis Tens um sapatos bonitos Eu estou, eu vou-te a alegrar a ti Eu não sei se for a onda SIC Ou se for a onda PV Solução é para ti Solução é para ti Solução é para ti Esta que tu vais ouvir Esta que tu vais ouvir Os sapatos não importam Quer é o povo divertir Olha, tu não me critiques Ao meu pobre de pedir Que trouxestes sapatilhas É para poderes fugir E sua vida me perdirem E sua vida me perdirem Tu aí não tiveste bem Anda, meu amigo Tu aí não tiveste bem O aguiar vem de sapatilhas Mas não foge de ninguém Eu não fujo de ninguém A noite está a ficar bela Tu vieses de gravata Mas não tens peso com a sopaela É preciso ter cautela É preciso ter cautela Nas palavras que tu dizes Nas palavras que tu dizes Toda árvore que está em pé Precisa de ter raízes E tu hoje os teus atos Estão a ser muito infelizes Sabes que eu uso gravata Sabes que eu uso gravata E nunca trago cansaço E nunca trago cansaço Preparo-me para as cantigas Digo isto cada passo As mulheres deixo um beijinho Eu também não fico Olha o palhaço vai ser tu E eu o dono do circo Põe-te em filme Pé ligeiro Que vou-te saltar o leão Eu vou-te pôr numa jaula Do fundo do coração Que eu já brilho Que eu já brilho ao meu colega Que tu vens para ser a Rondrabão Eu resolvo a questão Eu resolvo a questão Que para cantar tenho brilho Foi um do que Deus me deu Foi cantar ao desafio Eu ao chamar-te palhaço Estou-te a dar o ilogio Obrigadinho, pá Temos a senhora da Lapa Temos a senhora da Lapa E a senhora das leves Um mata, outro desata E tu tens as mãos leves E eu olhando para ti Tu nem para o palhaço serve Oh colega, não me nerves Oh colega, não me nerves Que eu não estou a gostar disto E eu para o palhaço não sirvo Mas tu davas bem para Cristo Agora vou-te contar É bonito o meu cenário Este é que há uns anos atrás Andou a estudar no seminário Andou a estudar no seminário Seguiu lá cedo não tarde Porque este queria atingir Mas ele nunca deu em padre Oh povo, esteia a vontade Oh povo, esteia a vontade No campo do transladário No campo do transladário Nasci para falar a verdade E nunca disse o contrário Agora tu, meu amigo Até me das vontade de rir Tu estudar nunca estudaste Parece um pobre de pedido E eu sei que ele é cantador E é um artista do minho Também tem o seu valor Mas é mais devagarinho Mas onde ele brilha mais É onde há cerveja e vinho Tu estás fora do caminho E tu estás fora do caminho Eu assumi o compromisso Eu assumi o compromisso Se eu beber o cervejo Se eu beber o cervejo Ou vinho Tu não tens nada com isso Tu não tens nada com isso Ao carpinteiro e à tábua Eu se rasmo com vinho E tu não dás nada com água Parabéns ao meu amigo Por ser assim desta maneira Mas eu já vi que este loureiro Quer-me armar a ratoeira É jeito de brincadeira É jeito de brincadeira Eu gosto é de brincar Eu antes penso o que digo De mandar filetes para o ar Já diz o velho gritado Quem não tem não pode dar Vimos os dois de Barcelos Vimos os dois de Barcelos Terra onde o bravo canta Eu também ia de cantar Enquanto Deus me dá garganta E este sem uma galinha Que já nem a Cristo levanta Isso pouco nada adianta Isso pouco nada adianta Mão de mim para que eu vou Vou-te dizer meu amigo A mim tudo me chamou Então falaste-me a galinha Eu para galinha não nasci Eu nasci para ser um galinho O loreiro O loreiro espera aí E o poeiro da galinha Hoje aqui vai ser para ti Já sabeis para que eu nasci Já sabeis para que eu nasci Foi para que eu nasci Foi para a quadra moderna Foi para alegrar o povo E quando mudou a perna E também para aturar No palco muito palerna Bacelos é terra linda Bacelos é terra linda Bacelos é terra linda Bacelos é terra linda É coração no baixo minho E não há duas sem três Ai como no alto minho É os arcos de Valdevez Assim tu és português E assim tu és português E nós não estamos amarelos Viva os arcos de Valdevez E as terras de Bacelos Em Bacelos cantou galo Cantou galo no poleiro Mas nos arcos de Valdevez Este é um povo verdadeiro É o povo do alto minho E eu lá vou indo nas calmas Ai aqui para esta gente Dei uma salva de palmas Oh povo haja mais calmas Oh povo haja mais calmas Porque a malta deu por ela Porque a malta deu por ela Nos arcos de Valdevez Há uma história tão bela Entre Dom Afonso Henriques E lá o rei de Castela E também a coisa é bela Porque eu tenho os meus limites Mas este vem de Castela E eu sou Dom Afonso Henriques Tu não venhas com esses tiques Olha eu vou-te responder Tu não venhas com esses tiques Nem eu venho de Castela Nem tu és Dom Afonso Henriques E eu vou-te dizer porquê Aqui nesta rumaria Mesmo de gravata ao pescoço Tu não tens categoria Não digas mais fantasia Não digas mais fantasia Não digas mais fantasia Manda os filetes para o bar Manda os filetes para o bar Manda os filetes para o bar Foi aqui no translavário Que eles vieram a lutar E um veio outro de Castela Pensava que ia ganhar Por acaso não ganhou Eu também já percebi O que aconteceu ao de Castela Hoje acontece-te a ti É melhor fugir daqui Que eu sou um tipo repentista Tu não falas mais em Castela Coisa até te dói a pista Espera aí ô companheiro Tu e essa gente não pertences Tu vamos-te aprumar A cantar para os arcoenses Para os arcoenses e indo fora Que está aqui muita malta a ver Por isso olha ao areiro Diz eu-lhe bem teu dever Diz bem e não digas mal Que senão não tenho prazer Só veio pra me meter Só veio pra me meter Só veio pra me meter E pra me criar chatice Não pensa aquilo que diz Da boca sai palernice Tem paciência meu amigo E anima o arreal Que tu vens da minha terra E deixei-me a ser normal Vem lá Mas eu pertenço a Portugal E eu pertenço a Portugal Onde estão os portugueses Olha por acaso lareiro Dizes isso muitas vezes Meus senhores, minhas senhoras A quem está hoje presente Vamos despedir agora Olha de toda esta gente Olha de toda esta gente Que este botou no terreiro Muito obrigado colega Oh meu amigo lareiro Aperta na tua mão Que eu assim não te valore Um abraço aos nossos colegas E ao nosso grande educador Cada um tem seu valor Cada um tem seu valor E todos temos virtude E todos temos virtude E tivemos em Portugal A jornada é da juventude Aquilo que digo hoje E dei-lhe dizer mais vezes Dei-lhe uma salva de palmas Para os jovens portugueses Como disse o Papa Francisco Como disse o Papa Francisco Revolou mais um segredo Revolou mais um segredo Revolou mais um segredo Oh jovens, vocês jovens No futuro não tinhais medo Procurei amar a Deus Com muita força e fé Isto é o maior pilar Que na nossa sociedade Também para os mais velhos Que eu assim fiquei capaz Também o nosso Papa disse Que o futuro que é a paz Agora peço a todos Que é um sentimento profundo Uma grande salva de palmas Para haver mais paz no mundo A todos muito obrigado A todos muito obrigado É na hora que desata É na hora que desata A fé que o Loureiro tem Pela senhora da Lapa Eu gostei de aqui estar Nesta hora e neste dia Viva senhora da Lapa Com muita categoria A Câmara Municipal E a malta de folia Obrigado 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 Viva senhora Tudo neste país Senhor Obrigado